No Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Políticas para a Mulher e o SEBRAE entregam o prêmio de reconhecimento ao talento feminino no mundo empresarial. A repórter Priscila Machado tem outras informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. As mulheres já representam 33,5% dos empreendedores do Brasil. Quem explica pra gente é a Jaqueline Almeida, gerente de atendimento individual de SEBRAE. O que explica esse espaço conquistado pelas mulheres e por que o SEBRAE lançou essa premiação? Bom, esse espaço deve-se dar principalmente as características peculiares da mulher, os desafios que as mulheres precisam enfrentar para a superação e que propiciaram o desenvolvimento dessas competências. E isso é um trunfo na manga no momento da gestão do negócio. E talvez por isso a mulher está cada vez ocupando um espaço maior na abertura de novos negócios. Muito obrigada. Ao meu lado também está a Cecília Chaves. Ela é finalista dessa premiação. Exatamente o que é o seu negócio? Por que você acha que você foi uma escolhida para a premiação? Na realidade, o meu negócio começou aos 14 anos, quando eu me apaixonei pela minha profissão, que é a psicologia. E a partir disso, trabalhei, me preparei na formação acadêmica e buscando sempre um trabalho coletivo, trabalhando em parceria com outras colegas da área. Acabamos desenvolvendo uma psicologia que na minha história se chama Psicologia para Todos, onde realmente a gente trabalha olhando que a psicologia não pode ser de uma forma eletizada. Nós desenvolvemos várias estratégias com atendimentos e envolvimentos dentro da comunidade, palestras abertas ao público, desenvolvimento também de atividades na gestão de pessoas, que é a psicologia organizacional dentro das empresas. Isso fez com que a gente pudesse estar hoje contando essa história, porque realmente ela não é só minha, ela é de uma equipe, de uma palestra, de uma equipe de profissionais que fazem a diferença junto à classe psicologia. Muito obrigada, parabéns. Voltamos ao estúdio com você, Madeleine. Obrigada, Priscila, que está nesse momento aí no evento. Obrigada, Priscila, que está nesse momento.